Fala turma, beleza? Então é isso aí turminha, hoje nós estamos indo aqui ali no Guarulhos Fazer uma coletinha ali né, vamos aqui no trânsito da Marginal Turma, o assunto que eu quero trazer hoje pra vocês é sobre o MOP, sobre transportar produto químico né Como eu já trabalhei com isso, então eu sei e aprendi algumas coisas no dia a dia Que no MOP não se traz, deixa eu só fechar aqui Que no MOP você não vai aprender no curso, o curso vai trazer o básico da coisa Então vamos lá, tô com meu carro, eu sou autônomo né Então eu comprei meu utilitário, minha van, meu caminhão, o que seja, qualquer carro, o que seja turma Então vamos lá, fui lá e tirei meu MOP, tô com meu MOP bonitinho Bom, aí me falaram que é o seguinte, pra mim transportar químico é só eu comprar o kit Eu tô com o carro, eu compro as plaquinhas e compro o kit, beleza né Turma, não é bem assim Antes de falar, antes de eu falar os pormenores Deixa eu explicar pra quem não conhece, o que que é o kit O kit do MOP é o seguinte Você vai ter um kit que chama EPI Né, que é o equipamento de proteção individual E o EPC, que é equipamento de proteção coletivo O EPI é seu, né, é um material seu O coletivo é o do carro Então vamos lá, o seu o que que seria Capacete Bota Capacete, a bota Luva, né Só que turma, luva não é essa luva normal que a gente manuseia carga, tá Se eu tiver uma blitz e te pedir o EPI do MOP, não vai me mostrar essa luva aí que vocês vão tomar multa, viu É, tem que ser aquela luva de borracha que vem aqui, ó, tá, no meio do braço Mas o que que vai ter ali do EPI A máscara, né Com o filtro, por causa de gases Se eu não me engano é isso, o EPI O EPC do carro Vai entrar os cones Vão entrar extintor Não é aquele extintor ali não, viu turma Não é esse extintor de gabina aqui não É um extintor, se eu não estiver enganado, de 6 ou 8 quilos Depende o, o, a carga e o, o tamanho do, do veículo Muda o peso do extintor, tá Eu não tô, a par agora certinho do, do peso Mas muda, né Então turma Aí o que que vai acontecer Nesse EPC Vai ter também a chave, né Um kitzinho de chave lá Acho que é uma chave de fenda Ou uma Philips E uma chave 10 ou 13 Que seria pra Soltar os cabos da bateria Certo turma Então é isso Um detalhe turma Cone O Cone tem Ele tem o refletivo dele Tem que estar sempre em perfeitas condições O Cone tem que estar limpo Tudo isso é motivo de multa, tá Então vamos lá Eu vou entrar nisso mais na frente Então vamos lá Então eu comprei meu kit Tô apto Eu tô apto turma Não, não tô Muita gente acha que é simples Que é só comprar o kit E ter o MOP Você pode transportar Não turma Não é bem por aí Por exemplo Igual aqui na minha Fiorino Vamos por lógica Lógica, hein Igual na Fiorino aqui Eu tenho a grade, certo Eu posso colocar um produto químico aqui Eu tô com a grade aqui Vamos supor que Me vaze alguma coisa ali Me dê cheiro Até direto em mim aqui Babau Já era Dependendo do produto Já era Então quer dizer Eu não tenho Uma coisa Então quer dizer Eu teria que lacrar aqui, certo Tipo um Fazer uma lacração Tipo de um Um carro Refrigerado Vamos se dizer assim, né Fica lacrado Pra não passar nada de odor aqui pra frente Beleza? Gás Às vezes nem é o odor É o gás Vê um gás aqui Te pega no olho Fudeu Você não enxerga nada Desculpa o palavreado Você não enxerga nada Você não consegue respirar Né? São coisas Perigosas Então é lógica a coisa Então você não tá apto Pra você tá apto O que você vai ter que fazer? Seu carro tem que passar pelo inmetro Né? Ele vai ter teste de fumaça Pra fazer todo ano Dependendo do ano do carro É de seis em seis meses Três em três meses Cês tão entendendo? A coisa não é muito simples Tá? E aí Tem uma coisa Que se chama Licença Você tem que ter licença Pra transportar Ah Igor Mas isso daí é problema da transportadora Beleza A transportadora tem Você acha que a transportadora não tem? Vai se meter a besta? Uma que ela nem consegue a carga do cliente Se ela não tiver Né? O cliente não vai passar carga pra ela Então ela tem Os carros dela Estão na licença dela E você? Você pertence à transportadora? Não Você é agregado Então quer dizer Você tem que ter a sua licença E não a transportadora tem a dela Você tem que ter a sua Então turma Isso daí É um pulo do gato Que muita gente não sabe Né? E quais seriam essas licenças? Turma De acordo com Cada produto É um órgão que solta a licença Então vamos lá Vamos ter Ibama Vamos ter Polícia Federal Polícia Civil Vamos ter Exército Anvisa O Ibama eu já falei Né? É Anvisa Agora eu não lembro se tem mais algum outro órgão Tá? São várias licenças Por exemplo Eu tô rodando agora No município de São Paulo Pra mim rodar com química aqui dentro Eu tenho que ter licença de São Paulo Permitindo com que eu Trafegue aqui Eu vou pra Minas Eu tenho que ter licença de Minas Não é uma coisa simples turma Eu tenho que ter as licenças De acordo com os órgãos Nos locais que eu vou passar Né? Então a coisa é mais embaixo Não é tão simples Qual que é a dica que eu dou pra vocês? Tomem cuidado Porque Se pegar você só com o kit Filha A multa é alta Por que que eu digo que a multa é alta? Porque é assim que funciona Você vai tomar várias multas Porque você tá com falta de equipamento no carro Você tá com falta de licença Você vai tomar várias Várias Não é igual multinha de trânsito não Né? E dependendo da gravidade da coisa Se acontece um acidente Dependendo da gravidade Você vai ser enquadrado como crime ambiental Então gente Toma cuidado Você comprou o seu carro E vai puxar químico Às vezes o seu sonho Numa coisinha de nada O seu sonho Pode ir por água abaixo Porque a multa é do químico Não é igual multa de carro Multa de carro Deu uma merdinha lá Uma infração Você vai tomar a multa no carro Certo? A do químico Vai tomar Vai tomar Quem é... Expediu a carga Certo? Quem é o dono da carga Quem tá transportando E quem vai receber a carga Três multas Certo? Agora Você É o autônomo transportador Agora eu vou falar uma coisa Que eu não tenho certeza Eu não sei se nesse caso Entraria uma quarta multa pra você Ou se Porque Você tá prestando serviço Pra uma transportadora A transportadora vai tomar a multa O dono da carga Toma a multa E quem vai receber Toma a multa Agora você é um terceiro Eu não tenho certeza Se você entraria Com uma quarta multa aqui Entendeu? Ou se ficaria só Como o seu Entraria como transportador Mas que seja só as três Que seja só as três Então vamos lá São três multas No mesmo valor Vamos supor que essa multa Chegue a dez mil reais Essa multa vai virar trinta mil Vocês estão entendendo, turma? Quem que vai pagar essa multa? Você Você vai pagar Por que que é você? O dono da carga Vai fazer assim pra transportadora Ô transportadora Você tá apto a transportar Te vira Você fez a cagada Não fui eu Te vira Você retirou a carga Aqui E não tinha As licenças O problema é seu Te vira O cliente vai fazer assim Eu não tenho nada a ver Com isso Eu comprei Eu comprei a mercadoria Eu quero que entregue A mercadoria aqui Eu não tenho nada a ver Se vocês fizeram cagada No transporte E não são aptos A transportar O dono da carga E o cliente Já pularam fora Sobrou quem? Quem tá transportando Quem que vai segurar o fumo? Você E aí Você já pensou Tomar uma multinha De 30 mil reais? Eu tô dando só um exemplo Porque a multa Pode ser muito maior E aí Outra coisa Turma Vamos lá Olha como que a coisa É complexa Eu tô com uma Fiorino O tamanho das placas Da Fiorino É diferente da do caminhão Tá? Não é o mesmo tamanho É outro tamanho Eu No caminhão O cone vai ali fora Bonitinho Né? O As Os kits Dos EPIs E do EPC Turma Tem que tá aqui Dentro da gabine Não pode tá no baú Tem que tá com você aqui Tanto um quanto o outro Né? É... Por que que eu digo Um contra o outro? O EPC Tem coisas que vai tá lá atrás Mas tem coisas que tem que tá aqui com você Por exemplo A chave tem que tá aqui com você É... A luva tem que tá aqui com você Né? Tem certas coisas que tem que tá aqui com você A máscara tem que tá com você Não pode tá lá, né? Porque se der um acidente Como que você coloca o seu equipamento? Né? Você não coloca Tá dentro do baú Né? Então tem que tá aqui com você E isso gera multa se não tiver Ah... Outra coisa No caminhão O cone vai fora Da carroceria Né? O extintor fora da carroceria Num carro furgão Vai dentro do baú Mas em que local no baú? Lá na porta, turma Um lugar que fique fácil pra você tirar Se o guarda-te aborda Ele abre o seu baú E o cone Está na frente Da carga Você vai levar multa O extintor se não tiver na porta Você vai levar multa Vocês tão entendendo como que a coisa é? A coisa não é simples Não é simples, turma A minha esposa esses dias me perguntou Falou Igor, você Conhece químico Você Conhece o trâmite Você Tem um MOP Por que você não puxa químico? Falei Porque Uma multinha que eu tomar Acabou Acabou Pode vender o carro E voltar a trabalhar de empregado Acabou Por que? Não são coisas simples Eu sei que não são coisas simples Porque eu vivi no dia a dia Eu vi as abordagens como que era Né? Eu vi a preocupação da transportadora lá Que eu trabalhava Com isso Como era complicado Manter tudo em dia Não é uma coisa simples, turma Porque uma licença vence de 3 em 3 meses Outra licença é de 6 em 6 meses Outra licença é de 1 ano Vocês estão entendendo como que é? Não é uma coisa Simples Né? Não é uma coisa simples É Aqui você é uma pessoa só Você tem que correr atrás de carga Se preocupar com licença Com isso Com aquilo A transportadora Ela tem várias pessoas Né? Cada uma em sua área É diferente Aqui você vai fazer sozinho Serviço de 10 Então Preste atenção E se liguem Não é uma coisa simples Não é só jogar O produto químico Ter o MOP E vambora Não Entenderam? Por exemplo Você está lá com a plaquinha laranja Eu vou falar plaquinha laranja Para vocês entenderem Né? Eu não vou ficar falando o nome dela Porque vocês vão ficar boiando Então vamos lá Plaquinha laranja Eu vou lá e vou colar Os números nela Né? Que vai ser O Número ONU E A classe de risco Do Do produto A parte de cima é a classe de risco Que seria explosivo Seria Inflamável Essas coisas A de baixo é o número ONU Que é o número mundial Daquele produto Certo? Ali turma Você não pode colocar tudo juntinho Você não pode pôr tudo espaçadão Ele tem uma medida Ali Que O guarda Quando te para Você sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela sua plaquinha ali Ela tem umas bordinhas Né? Pretas Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar a trena dele ali Vai medir Para ver se está na medida A BNT Se não tiver Filho Já era Multa Entendeu? Ele vai pegar os números ali Vai ver Vai ver se está na direção Se não tiver Multa Vocês estão entendendo Como que é Complicado Transportar O produto químico? Às vezes Você se empolga Por causa de um Valor um pouco maior O BO é mais embaixo Turma Não é simples Transportar Químico Tá? Não é simples Ó Tem um Eu não sei agora se chama Se o nome que eu vou falar Se é o correto Se é livro Ele não é um livro Ele é um Um Se diz É como se fosse um código Né? Como se fosse um código do químico Ele chama PP O nome dele é Produto Perigoso Aí ele é PP E vai ter um número 10 15 20 Né? Seria o da edição dele Eu não sei Eu não sei direito agora Em qual edição ele tá Se tá na 20 Na 22 Eu não sei Na 18 Eu não sei em qual edição ele está Tá? Mas Esse livro O que que ele vai te trazer? Turma Esse livro Pra quem quer transportar químico Seria A Bíblia do químico Né? É o manual do químico ali É o Beabá do químico Ele vai te trazer o que? Ele vai te trazer Todas as informações que você precisa sobre o químico Todas as informações do produto Lá ele vai ter uma tabela de produto Por quê? Outra coisa que eu lembrei agora Tem produto Que você não precisa emplacar o carro Ele é químico Mas ele tem uma tolerância de peso Tem uns que a tolerância é zero Tem uns que a tolerância é 330 quilos Tem uns que a tolerância é mil quilos E tudo isso vai depender da embalagem dele De como ele está condicionado Turma Não é simples a coisa Um detalhe que eu aprendi Com Com um guarda uma vez que me parou O guarda fez assim pra mim Ó Vou te dar uma dica Eu não vou te autuar agora Mas eu vou te dar uma dica O seu carro está emplacado Eu falei está Então Só que aqui você está com um produto Que no manual diz Que você não precisa emplacar Porque você não está com A quantidade De produto necessário Para ser emplacado Eu poderia te autuar agora Porque você está irregular Eu falei Mas como seu guarda estou irregular Eu estou com produto Eu estou classificado É um produto classificado Eu estou identificando Que eu estou com produto classificado Tudo bem Mas não tem a necessidade Porque você não atingiu o peso Vocês estão entendendo turma Como é um monte de coisa Você vai aprendendo no dia a dia Com as coisas que a gente acha Que está certo e não está Né Então tem muita interpretação Pode ser que você pegue um guarda E você não classifique Você pegue um guarda E ele fale assim pra você Por que que não classificou Essa porcaria se você está Aí você vai falar pra ele Mas seu guarda Eu não atingi o peso Não interessa Mas você tem que classificar Aí o que acontece Se você está com um livro desse Se você abre e mostra pra ele E fala Seu guarda está aqui Está dentro da norma Eu não preciso É uma coisa Então você viu Se você está classificado E não tem a necessidade Você pode tomar multa Então turma Cuidado Químico Não é Simples Qualquer acidente É crime ambiental Dependendo da gravidade Crime ambiental Não tem conversa E se eu não estiver Enganado Crime ambiental Não tem fiança Se eu não estiver enganado Tem esse porém ainda Então estudem Quer puxar químico Compra esse livro É o manual do químico Ele chama Produto perigoso PP Eu vou Eu vou colocar no final do vídeo Uma foto dele De um exemplar Pra vocês terem noção De como que é Só a capa dele Pra vocês terem uma noção De como que é Pra poder procurar Então turma Não é uma coisa simples Tome muito cuidado Muito cuidado Pra não ser pego Numa fiscalização Porque Não é simples Antigamente Era assim O policial Ia te Ia Ia conversar com você Ó Tá Você tá com químico Assim E aí Às vezes Por você Saber os detalhes E o policial Não Você ia jogar Uma conversa nele E muitas vezes Ele ia fazer assim Caramba Eu não tô A par do assunto E aí Eu vou pra cima Tolero E muito Soleravam Agora turma Tem equipe Da polícia Da CT Especializada No químico Não cola mais A engabelada Não cola Entendeu? Não cola Nem adianta Não cola Por exemplo Rodoanel Rodoanel Tem uma equipe Especializada no químico Começo da marginal Tietê no Cebolão Ali costuma ficar Uma equipe Especializada no químico Descida da Anchieta O guarda da descida Da Anchieta Especializado em químico Vai brincar lá Vai querer engabelar ele Com alguma coisa Que você vai ver O fumo que você vai levar Vocês estão entendendo Turma? Então Eu não sei Como que é Pro interior Pra outros estados Eu não sei Mas aqui em São Paulo O negócio É complicado Não se meta A besta Porque o fumo Vem 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 bonito Então Pense bem Vai valer a pena Eu Eu levar uma multa dessa Vai valer a pena Por causa Às vezes De 300 400 reais Num frete Será que vai valer a pena? Ou É melhor Eu deixar Pra quem É profissional Do ramo Pra quem Eu digo profissional Assim Pra quem Tem A condição Se levar Uma autuação Dessa Conseguir pagar Eu vou ter condição Não Não vou Vou me meter com isso Não Não vou Eu não vou ter condição De bancar Né Então Turma Reflitam Pensem Analisem Estudem A situação Se informem Bem Se informem Esse assunto Vocês precisam Se informar Muito bem Aí Igor Mas eu vejo O carro do Do gás Ali da minha rua Não tá Não tá Não tá com nada Na carroceria E tá lá Com as placas Coladas Ele anda Com as plaquinhas Pequenininhas Assim Turma Se uma fiscalização Pegar O fumo é grande É grande Não vai se basear Por causa do carro Do gás Ele tá irregular Né Muitos a gente vê Assim irregular Vai levar multa Se pegar Leva multa Né Você pode ver Que aquele carro Ele anda ali No bairrozinho Ali Onde não tem A fiscalização Do químico Se ele sai Pra um lugar Que tem Ele se estrepa Outra coisa Eu não tô Com carga Nenhuma Eu tiro As placas Do químico Né Salvo Algumas exceções Vamos supor Que você Vazou o produto Dentro do carro Você tá com o produto Vazado É uma coisa Você tá com Caminhão Tanque Que leva a granel Aí tem que Continuar emplacado Aí é outra Situação Tá Mas no básico É isso Turma Então Precisa-se Estudar Esse assunto A fundo Não é Coisa Pra se brincar Entendeu Estudem Procurem Muitas informações Né Procurem Mas procurem Mesmo Informações Com quem Possa esclarecer Né Ah Não vai falar Com aquele meu amigo Ah o meu amigo Acha que sabe Filho Não vai nessa não Não vai nessa Vai numa polícia Rodoviária Que mexe com isso Seu guarda Eu tô querendo Transportar assim O que é que eu preciso Ter Eu tenho que ter licença Não tenho Eu tenho que ter isso Não tenho Vocês estão entendendo Vai com quem Sabe da questão Bem a fundo Não vai no achismo No achismo Você pode se lascar Beleza turma Então É isso aí Eu queria falar Esse assunto Ele não é uma brincadeira Não é um assunto Banal Né É meio complicado E muita gente Desconhece Os pormenores Turminha Aquele abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo Obrigado.